Primeiro, a maior graça que eu recebi, porque eu já tinha um ano que eu queria vender uma casa e punha a praca e não resolvi. Aí eu falei, tira essa praca que eu sei com quem eu vou resolver. E fiz um pedido com o Divino Pai Eterno e Jesus e o Divino Espírito Santo, a Mãe Maria Santíssima, que não levou uma semana e eu vendi. Então aquela graça que eu fiz, que eu tinha que pôr nos pés daqui, eu cheguei e pus no cofre Antonte e já resolvi. E a outra graça é que eu não podia andar em canto nenhum. O Astaporosa tinha tomado as pernas e nem na minha cidade eu não podia andar. Dor e inchava mesmo e é dor forte. Aí eu concentrei com o Divino Pai Eterno e eu assisti a novena todos os dias, a missa e graças a Deus desapareceu o pobre. Hoje eu estou aqui andando o dia inteirinho, porque quando eu cheguei eu não parei, pergunta a elas. É uma graça que eu vim mesmo para isso, só agradecer.